Eu já nem sei se são cinco júris que se sentam no assento Às vezes parecem vinte putos a brincar no parlamento Passeando alegremente, vão fazendo pela vida Sumando estupidamente no pontapé de saída É o Moraes que abre o jogo, às vezes pouco à vontade É ele que até eu for, lutando na qualidade Para ganhar audiência e poder subir na vida É donadores, paciência, já não está tão reprimida O jogo tem intervalo, como qualquer que se preze Falou as trubas, eu calo Já falo, é pegar, já peço Eu já nem sei se são cinco júris que se sentam no assento Às vezes parecem vinte putos a brincar no parlamento Passeando alegremente, vão fazendo pela vida Sumando estupidamente no pontapé de saída Há noche para dar beijinhos Tem um jeito bestial Se calhar é com jeitinho E se ganha o festival Se a fruta for excelente O janeca pensa bem Levanta logo a corrente Não dá pontos a ninguém Já com o jogo a acabar O ex-drupal filosófico Terminando a rematar Eu já nem sei se são cinco júris que se sentam no assento Às vezes parecem vinte putos a brincar no parlamento Passeando alegremente Passeando alegremente, vão fazendo pela vida Sumando estupidamente no pontapé de saída Eu já nem sei se são cinco júris que se sentam no assento Às vezes parecem vinte putos a brincar no parlamento Passeando alegremente, vão fazendo pela vida Passeando alegremente no pontapé de saída Eu já nem sei se são cinco júris que se sentam no assento Às vezes parecem vinte putos a brincar no parlamento Passeando alegremente, vão fazendo pela vida Sumando estupidamente no pontapé de saída